Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui para tratar hoje de um assunto, daqueles assuntos que a gente não gosta muito de tratar, mas é importante que a gente comece a tratar desses crimes, assassinatos, sequestros, atentados aqui no canal, porque são assuntos que interessam a todo mundo, deixam sequelas irreparáveis nas famílias, primeiramente, e é claro, na sociedade também, porque a gente fica com medo, todo mundo tem medo quando acontece uma série de crimes, como se fossem, por exemplo, sequestros, como aconteceram, por exemplo, em São Paulo nos anos 90, Rio de Janeiro também nos anos 90, como aconteceram crimes de seriais em São Paulo, aconteceram também nos anos 2000, como o Maníaco do Parque, por exemplo, e outros, e também atentados, como aconteceram, por exemplo, nos anos 80, aqui, atentados à bomba, por exemplo, no jornal A Tribuna. A gente vai tratar desses assuntos e a playlist que trata dos crimes acontecidos em território Capixaba, já existe uma playlist aqui tratando desses assuntos, que são espinhosos, mas a gente vai trazer. Como, por exemplo, o caso Araceli, que é o mais emblemático, o mais famoso, que aconteceu em 1973, e que a gente vai trazer aqui. Eu vou fazer um vídeo longo, trazendo todas as matérias da época, porque repercutiu no Brasil inteiro, também repercutiu no mundo, porque foi um crime contra uma menina de 8, 9 anos, um crime horrível, e a gente vai tratar aqui também. E o caso, na mesma época do caso da Araceli, aconteceu o caso da menina Ana Lídia, em Brasília, o Carlinhos, no Rio de Janeiro, crianças que simplesmente desapareceram, foram sequestradas e mortas, e a gente não tem solução para esses casos, até porque a polícia, na época, não tinha todo o aparato tecnológico que tem hoje. Especialmente o DNA, que a gente hoje pode disponibilizar nessa investigação criminal. Investigação criminal é um assunto que me interessa muito, desde sempre, desde criança, que eu gosto de investigação criminal, lá do Sherlock Holmes, que a gente lia quando era criança, ouvia os programas de televisão, e toda aquela lógica que o Sherlock usava para desvendar os crimes e tudo, a gente sempre teve essa, eu, por exemplo, sempre tive essa vontade de escarafunchar pelas investigações criminais. Bom, aí a gente acompanha, por exemplo, os famosos cereais, como o Zodíaco, dos anos 70, como o Jack o Estripador, da década de 80, do século XIX, em Londres, e outros famosos. Hoje eu vou trazer para vocês um crime que aconteceu em Vitória, que também repercutiu muito, até porque Vitória, na época, estava em todos os jornais do Brasil como o lugar mais violento do país, onde havia mais crimes, especialmente assassinatos, que estavam acontecendo em Vitória nos anos 80. E Vitória tomou conta de todos os jornais e de revistas, como, por exemplo, no caso da Ana Lídia, perdão, no caso da Ana Angélica, que vocês estão vendo aí na foto, né? É matéria da revista Manchete, de 1985, você tem uma ideia. A revista Manchete e a revista O Cruzeiro seriam mais ou menos o que era a rede globo de televisão das revistas, só para a gente fazer uma comparação. Tudo que saía na Veja, na Isto É, na Manchete e no Cruzeiro repercutia no Brasil inteiro e era muito importante e isso virava pauta para outros jornais, para outras revistas estaduais, inclusive, municipais, e também para a televisão, para o rádio que bombava nessa época. O rádio era muito importante nos anos 80, né? Foi nesse período que eu comecei a minha carreira como radialista, no início dos anos 80. O rádio era muito poderoso, ainda é, mas era muito mais, né? A televisão também era muito mais poderosa do que é hoje, né? Os jornais acabaram, as revistas também. Bom, mas vamos lá. O caso da Ana Angélica, a Ana Angélica Freitas Ferreira, ela era uma estudante de odontologia, estava estagiando no edifício ali onde tem o Banestes, né? Do lado da loja americana, do lado da Mesbla, da antiga Mesbla, aqui no centro, aqui pertinho de mim, aqui atrás de mim, na Praça Getúlio Vargas, mais ou menos, na Avenida Beira Mar. E a Ana Angélica estagiava lá, né? E foi assassinada, gente. Então, existem vários estudos da época, especialmente dentro da academia, falando sobre a violência contra a mulher nesse período dos anos 80, que depois acabou virando pauta e hoje é uma pauta da esquerda, né? Até com algum viés político importante que a gente deve tratar com cuidado, com bastante cuidado, porque a gente sabe que violência contra a mulher existe realmente, mas a gente não pode deixar que partidos políticos ou ideologias políticas assumam essas pautas e tomem para si, como se todo o resto não importasse, né? Mas é complicado, a gente tem que tratar com cuidado, porque o assunto é espinhoso, trata de famílias e tudo, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu encontrei aqui uma tabela de população capixaba de homens e mulheres entre 1970 e o ano 2000, portanto, 30 anos, né? 70, 80, 80, 90, 90, 2000, né? Em 1960, nós tínhamos 52% de mulheres e 47% de homens em Vitória, falando de Vitória, tá? Então havia mais mulheres e até os anos 2000 era desse jeito mesmo, a população feminina era maior do que a masculina, né? Em 1970, 52% de mulheres, em 1980 também, 90 também, e no ano 2000 também, a fonte é Censos Demográficos do Espírito Santo, entre 1970, 80, 90 e 2000, de Carvalho Moraes, 1994, é a fonte, encontrei nesse trabalho aqui de Maria Beatriz Nader, falando sobre a população do Espírito Santo nesse período, né? Em Vitória, perdão, Vitória. Vitória tinha 83 mil habitantes em 1960, em 1970, 133 mil, 207 mil habitantes em 1980, 260 mil em 1991, e 292 mil habitantes no ano 2000, sendo que 52% da população de Vitória eram de mulheres. Isso é só para a gente ter um parâmetro, né? Porque nesse trabalho que ela intitulou Dimensões, de 2009, ela trata sobre esse aumento demográfico e a violência contra a mulher. Maria Beatriz Nader, feito para a UFES, né? Para a Universidade Federal aqui do Espírito Santo. E nessa época, gente, Vitória estava nos primeiros lugares de violência contra a mulher. Violência em geral, né? Mas em violência contra a mulher também. Então, o caso da Ana, Angélica, ele é um caso emblemático, porque era uma menina jovem, né? Tinha 22 anos, estudante, fazia um estágio e foi assassinada brutalmente num consultório odontológico no centro de Vitória em 1985. Aí estabeleceu-se uma, na polícia capixaba, uma linha de investigação que tomou alguns rumos diferentes. E também a imprensa investigava, né? Poderia ser um maníaco sexual, poderia ser um crime passional, que talvez tivesse sido cometido por outra mulher e não por um homem, porque não houve abuso sexual. Então, gente, eu vou ler para vocês aqui essa matéria, então, da revista O Cruzeiro. Lembrando que, na época, o secretário de segurança do Estado do Espírito Santo era o ex-senador de Seu Cardoso, que está aí na foto ao centro, que era um homem muito combativo, mas também muito controverso, político bastante controverso. E a gente lê a matéria que começa já citando o caso da Araceli, que aconteceu 12 anos antes, em 1973. Mas são casos muito diferentes, bem diferentes. Um foi o sequestro e assassinato de uma criança de 8 anos, nos anos 70. e o outro caso é o caso de uma jovem de 22 anos, nos anos 80. Então, são situações bem diferentes. Aí a matéria fala quase 12 anos atrás acontecia o crime da Araceli. E o Espírito Santo vive novamente momentos ligados a esses homicídios. E homicídios não esclarecidos. revista Manchete. A morte da estudante de odontologia Ana Angélica Freitas Ferreira, de 22 anos, no dia 4 de fevereiro de 1985, suscita muitas polêmicas. Também debates, muitos debates, na imprensa, inclusive, falada, televisionada, imprensa escrita, e também desconfiança dentro do seio da sociedade capixaba. a ocorrência de vários casos de agressão, alguns casos com morte, também tortura, violência sexual no período de um ano que levou muita gente a se perguntar o que estava acontecendo no Espírito Santo inteiro nessa época, nos anos 80. e a década de 80 acaba fechando com o assassinato da jornalista Maria Nilce, com a qual a gente convivia. ia às suas festas e tudo, eu estava no início da minha carreira como radialista e participei de festas que ela promovia, por exemplo, no Hotel Porto do Sol e tudo, então, o que estava acontecendo em Vitória nessa época? Nos anos 80, os famigerados nos anos 80, a tal da década perdida. No dia 4 de fevereiro, numa segunda-feira, a Ana Angélica saiu de casa e foi para o seu estágio no consultório da cirurgiã-dentista Rejane Valori Souza. Ela alterou um pouco a rotina do trabalho nesse dia e chegou à tarde no consultório. Normalmente, ela estagiava na parte da manhã em companhia de outra colega, Cláudia Maria Deorce Gomes, no edifício Palace Center, no centro de Vitória, esse edifício que vocês estão vendo aí na fotografia. Um lindo edifício aqui na época era um edifício de luxo, né, gente? Esses recortes de jornal que eu estou trazendo aqui para vocês são recortes de jornais cariocas, tá? Porque isso aqui repercutiu no Brasil inteiro, gente. Esse era o edifício Palace Center. Ele é um edifício que tem dois, na verdade, é um conjunto, são dois edifícios e no meio deles há uma ponte e você pode passar de um edifício para o outro, é bem legal. Mas vamos lá, ela chegou no Palace Center, avisou a colega que iria somente na parte da tarde, no estágio, né? e ela ia atender uma tal cliente especial. Ela mesma disse, a Ana Angélica disse para a colega Cláudia, ó, eu vou à tarde porque eu vou atender uma cliente muito especial. o advogado, Cisenando Castanheira Jacinto e sua esposa e também sua secretária Sueli Cunha Castanheira, que era esposa dele, trabalhavam no escritório em frente ao consultório, onde ela estagiava e notaram que a Ana Angélica chegou por volta das quatro e quinze da tarde, né? Mas não viram nada de anormal, seguiram a rotina dos dois, né? Do advogado e da sua esposa que também era sua secretária. Tudo certo. No final da tarde, lá pelas seis horas da tarde, mais ou menos, Giselda Freitas Ferreira, a mãe da Ana Angélica e também esposa do promotor de justiça Keio Ferreira, passou no consultório para convidar a filha para fazer compras. Então, ela passou lá, a mãe foi lá pegar a filha no consultório onde ela estagiava, subiu o elevador junto com o pai dela. Ela subiu no elevador com o advogado Cisenando, que era vizinho do consultório, né? Enquanto ele se dirigia para o consultório, observou a mãe da Ana Angélica abrir a porta do consultório da filha e entrar, né? Em alguns segundos depois, como depois contou o advogado Cisenando, a mãe da Ana Angélica entrou no escritório dele gritando, pedindo socorro que ajudassem a filha. A Ana Angélica foi encontrada, então, por sua mãe com seus braços amarrados a cadeira de dentista semi-nua com diversas marcas de cortes no pescoço, nos braços e também nas pernas. Foi uma cena, gente, que quem viu, eu me lembro na época os comentários, que foi uma cena muito sanguinária, uma cena muito feia. depois desse vídeo eu vou colocar também, se bem que nesse vídeo não tem nada assim muito explícito, mas eu vou colocar no YouTube quando eu subir o vídeo, eu vou colocar uma sinalização lá dizendo que tem gente que tem gatilhos, como se fala hoje, né? Mas o advogado Cisenando, então, vizinho do consultório, ficou atônito, não sabia mais o que fazer, rapidamente saiu do consultório e chamou a polícia, ligou para a polícia e o laudo do departamento médico legal na época revelou então que a Ana Angélica tinha 15 lesões pelo corpo, 15 perfurações pelo corpo, perfurações de mais ou menos um centímetro e meio. Então era um objeto cortante perfurante, um instrumento como se chama na gíria policial, perfuro cortante. Algumas dessas perfurações foram objetivamente direcionadas à veia carótida, do lado do pescoço, na carótida. E esse detalhe levou o legista então a comentar que somente uma pessoa com entendimento de anatomia poderia visar diretamente aquele local ali. Desses 15 furos que a Ana Angélica tinha no corpo, a maior parte deles ficava ali na carótida. Então alguém queria matá-la mesmo. o corpo contudo não apresentava marca de violência sexual, o que fez a polícia levantar a hipótese de que o crime talvez tivesse sido cometido por outra mulher, por uma mulher. Essa pessoa importante que ela iria atender. Quem será essa pessoa? É claro que deveria haver uma agenda, uma secretária que agendava esses pacientes. Onde está a investigação criminal? Essa suspeita foi alimentada com a contribuição de uma testemunha, Elcio Fonseca, que era cliente do advogado Cisenando, que era vizinho do consultório, no seu escritório, ele estava na janela do hall de elevadores do 13º andar do edifício Palace Center, estava fumando seu cigarrinho ali, olhando a paisagem, porque lá de cima você consegue ver o porto de Vitória, aliás, a paisagem é bem bonita, e ele rapidamente ouviu uns ruídos de passos rápidos enquanto estava fumando ali por volta desse horário, 5h30 da tarde mais ou menos. Ao virar-se, ele se deparou com uma mulher toda vestida de branco que correu rapidamente, segundo a revista Manchete, impacientemente para os elevadores. Ela mantinha uma das mãos ocupadas e mais uma hipótese surgiu. Se fosse a criminosa, ela poderia estar então usando um embrulho com a calça da Ana Angélica que foi encontrada apenas a blusa e a roupa de baixo. Então, a calça desapareceu. Tudo isso aconteceu minutos antes da chegada da mãe da Ana Angélica. A mãe da Ana Angélica chegou no consultório às 5h50 da tarde. O Elcio Fonseca, cliente do doutor Cisenando, estava fumando ali por volta das 5h30, 5h20. O porteiro do prédio Palace Center, Gilmar Rodrigues dos Santos, disse não ter visto nenhuma pessoa suspeita na portaria entre 16h15 e 17h50. Nada suspeito. Nada. Todo mundo que estava subindo e descendo o prédio ou era gente muito bem arrumada que é um prédio bacana de escritório chique. Nos anos 80 era um prédio chiquérrimo em Vitória. Nos anos 80 tudo ainda acontecia no centro da cidade. Depois é que o comércio, consultórios, tudo foi se descentralizando, foi indo para as periferias para outros bairros nobres da cidade. Mas em 1985 tudo era no centro da cidade. Cinema, compras, tudo, escritórios, tudo que era bacana, chique, consultórios, era tudo no centro. Então o porteiro não viu nada errado, nada demais. O porteiro então lembrou, porém, que uma pessoa pode pegar o elevador no 13º andar, pode pegar o elevador no 13º andar, a pessoa pode parar três andares abaixo, atravessar a passarela que eu falei que divide os dois prédios, tem uma passarela. Desculpe, gente, desculpe, hein? Esse edifício aqui em cima, aqui não dá para ver na foto, ele tem uma passarela e você consegue atravessar esse de um lado para o outro, né? E é no décimo décimo andar, no décimo andar do Palace Center. E o porteiro disse que se você pegar o elevador no 13º, descer até o 10º, você atravessa para outra, para o outro edifício, que são dois edifícios, com a ponte no meio, como eu falei com vocês, aí ele diz o seguinte, que você pode descer, atravessar a passarela, pegar o outro elevador do outro bloco e sair no outro lado do quarteirão, né? Mas lá também o porteiro disse não ter visto ninguém suspeito, nada errado. Apesar de todas as lacunas, a polícia começou a investigar e três dias depois do crime, o secretário de Segurança Pública do Estado, o senhor Edceu Cardoso, que está aí na foto, sempre com essa face grave, que ele estava sempre assim, com esse rosto assim, ele anunciou que já havia localizado e estavam ouvindo uma colega da Ana Angélica que passou a ser a principal suspeita do assassinato. Vai vendo? A estudante não teve o nome revelado, ninguém disse quem era, a imprensa não divulgou. Aliás, a imprensa, a Capixaba, nessa época, não fazia esse tipo de investigação criminal dessa natureza e expondo nomes assim, isso nunca aconteceu aqui. Mas o Edceu Cardoso afirmou na época que eram muito fortes os indícios de que ela fosse a responsável pelo crime, pois haviam encontrado em sua casa uma calça manchada de sangue. Depois de considerar o caso interessantíssimo e sugerir que poderia envolver pessoas da alta sociedade Capixaba, o secretário de Seu Cardoso voltou atrás. Ele era assim, falastrão, ele falava mesmo. Mas depois, opa, tirou o pé. Não confirmou a hipótese de o crime ter sido cometido por outra mulher, por uma mulher, alegou falhas na perícia, aí ele foi botar culpa na polícia e informou que as investigações continuavam, agora com base em um trabalho de comparação de impressões digitais que foram recolhidas no local do crime. vai vendo um crime dessa natureza uma pessoa sentada na cadeira do dentista, amarrada, perfurada, uma faca, talvez, uma adaga ou um picador de gelo, talvez, não sei, com muito sangue, muito sangue, porque ela foi atingida no pescoço para atingir a carótida. É claro que isso aí iria deixar pegadas no chão, iria deixar impressões digitais por toda parte, sangue voando por toda parte, gente, não tem como, porque a pessoa que está sendo violentada nesse período, ela vai se defender também. nas mãos dela, nas unhas, a gente vai encontrar pele, né? Mas, é assim que funcionava, né? A nossa perícia investigativa na época, né? Bom, as investigações, então, desde o início, ficaram sob o comando do delegado especial, o doutor Carmino Ponzo após encerrado o prazo de um mês para concluir as investigações. Um mês? Não tem condição, né? Encaminhou, então, o caso para a terceira vara criminal sob responsabilidade do promotor de justiça Sérgio Machado. No dia 28 de março, um mês depois, um pouquinho mais de um mês depois do crime, né? Disseu Cardoso voltou a afirmar que o caso seria resolvido em semanas. Ele era assim, ele ia para a imprensa, eu vou resolver o caso, o caso está resolvido, em poucas semanas o caso estará resolvido. Ele era desse estilo. E depois, nada era resolvido, ele ia sair botando culpa em todo mundo. Talvez em dias a gente resolva o caso. Só falta prendermos a pessoa culpada. Ainda mandou essa. Já sabemos quem é e já vamos prender. O delegado Ponzo é também responsável pelas investigações de dois outros crimes na Grande Vitória ocorridos no ano de 1984. No dia 25 de agosto de 1984, uma menina de 17 anos chamada Clenildes Araújo foi encontrada violentada e morta por estrangulamento num matagal a três quilômetros da delegacia do bairro André Carlone em Carapina, na Serra, pertinho de Vitória, né? E cerca de um mês depois, outro corpo de mulher foi encontrado em Cariacica a mulher de 23 anos Maria Helena Costa também encontrada no Matagal perto do cemitério São Jorge no bairro Alto Laje em Cariacica, né? Estava desaparecida desde o dia 24 24 de agosto de 84, né? E seu corpo ao ser encontrado apresentava marcas de violência sexual. Aí existe um maníaco sexual à solta em Vitória. Bom, aí o delegado Ponzo está lá fazendo suas investigações, né? Bom, a 300 metros do local onde foi encontrada a Maria Helena apenas um mês depois foi encontrado mais um corpo o corpo da professora de 21 anos Mariusa Sequim descoberto ao lado do muro do colégio polivalente de Itacibá também em Cariacica. Então, eram crimes que a gente poderia chamar de crimes seriais, né? Havia realmente um serial killer matando jovens mulheres em Vitória na região da Grande Vitória nos anos 80 entre 1984 e 1985 era um oportunista né? Bom, vamos continuar. O delegado na época de Cariacica era o doutor Lucarelli capitão Alberto Lucarelli 39 anos em 1985 matéria da revista Manchete ele acompanhou parte dos inquéritos feitos pela superintendência da polícia civil nos casos da Maria Helena Costa e da Mariusa Sequim e não descartava a hipótese de um maníaco sexual na época a gente falava assim, né? ainda no Brasil não tinha essa coisa de chamar de serial serial killer não havia essa coisa havia nos Estados Unidos e na Europa sim mas no Brasil não a imprensa não tratava desse jeito nem a polícia os dois crimes foram parecidos com as mesmas características de tortura e requintes de perversidade além da proximidade do local e da data em que ocorreram em agosto de 1984 três crimes em Cariacica tudo isso leva a crer que os dois crimes tenham sido praticados pela mesma pessoa não havia indícios, né gente? não só o mesmo modus operandi mas não havia indícios concretos você não encontrou armas armas do crime etc aí continua o delegado o fato de a mulher ter saído de casa para enfrentar o mercado de trabalho ter deixado o filho na creche e ter parado para assumir o papel de mulher na sociedade é uma situação que provoca a ira dos homens afirmou Sônia Doxey aos 38 anos ela é advogada e também membro da comissão diretora do centro de integração da mulher o tal CIM e acredita que ao perceber que a mulher se posiciona em seu espaço na sociedade o homem está perdendo o seu espaço e também o seu poder aí já é uma outra discussão político social que a gente não vai entrar aqui nesse assunto porque não tem nada a ver a gente está tratando do crime de modo geral a polícia tem encarado os crimes contra a mulher como tem sido praticados por criminosos diferentes em diversos locais e por motivos diferentes de forma que não se resolvem os casos ao todo foram 11 mulheres assassinadas na grande vitória nos últimos 12 meses entre 1984 e 1985 muitos casos foram elucidados e ainda havia características de violência sexual não era o caso da Ana Angélica porque não havia indício de abuso sexual no caso do assassinato da Ana Angélica ela estava com a blusa roupa de baixo não estava com a sua calça e a calça foi encontrada uma calça com sangue foi encontrada na casa dessa suspeita que ninguém sabe quem é bom entretanto o superintendente da polícia civil de 56 anos de idade o senhor Elias Faisal afirma que a violência contra mulheres não ocorre somente no Espírito Santo apesar do Estado estar em todas as manchetes de jornal por conta dessa violência contra mulheres nos anos 80 meados dos anos 80 e o delegado Faisal garante que aqui a violência de um modo geral é perfeitamente tolerável e o índice de criminalidade tem decrescido apesar do aumento vertiginoso da população aí a gente tem que fazer uma análise demográfica criminal que é difícil de fazer mas há estudos da época e subsequentes especialmente na UFIS na Federal do Espírito Santo que trata desse problema da violência hoje a população da Grande Vitória engloba os municípios de Cariacica Serra, Vila Velha Vitória e Viana são cinco municípios mas em 1985 e a população é de mais ou menos 900 mil habitantes nesses cinco municípios isso há 40 anos atrás apesar de repudiar a ideia de que possa existir um maníaco sexual que seria um serial killer o secretário de segurança Odisseu Cardoso que está aí na foto vocês estão vendo acha que a violência contra mulheres é também resultado de uma alteração do comportamento delas na sociedade se Odisseu Cardoso falasse isso hoje ele seria cancelado disse ele a mulher hoje tem modos mais audaciosos segundo o ex-senador secretário de segurança pública tem um comportamento mais provocante e usa uma roupa mais sedutora a violência decorre disso os homens são incitados a ela pois quanto maior a contrariedade em que o indivíduo vive maior a violência que ele pratica bom Anangélica então gente esse é um vídeo para falar desse crime terrível aí são os pais da Ana aí a gente segue aqui com as matérias da época de outros jornais Anangélica era sobrinha do senador José Inácio Ferreira que depois foi governador do Espírito Santo era um homem muito um político muito famoso no Brasil inteiro era senador da República foi brutalmente assassinada em seu consultório em Vitória o secretário de seu Cardoso dava declarações estapafúrdias segundo os jornais a imprensa sobre o autor do crime ou autores ou autora aí gente nessa época teve uma passeata as pessoas foram para a rua a passeata teve mais ou menos 100 pessoas segundo a estimativa publicada nos jornais de Vitória abriu o caminho represando o trânsito e ganhando minuto a minuto mais pessoas mais adesão dos populares e os jornais registram então na época a deputada Rose de Freitas depois senadora agora aposentada também Hamilton Dias de Almeida a autora Deni Gomes Bete Feliz que era jornalista também trabalhamos junto com ela Jerusa Conte também jornalista e outras pessoas como Tunico dos Anjos Chico Flores Paulo Artung na época não era político ainda e outras pessoas jornalistas políticos artistas que participaram dessa manifestação contra a violência contra mulheres aqui no Espírito Santo especialmente em Vitória aí deixa eu ver o jornal A Gazeta da época dia 9 de fevereiro de 85 em chamada na primeira página fala que Dirceu vê passionalismo na morte de Ana Angélica que ela talvez tivesse sido vítima de um crime passional que envolvesse talvez um namorado ou uma outra mulher é um mistério o secretário então assegurou ontem que o assassinato da estagiária de odontologia Ana Angélica Freitas Ferreira foi um crime passional praticado por uma mulher com essas afirmações o secretário esclarecia o que disse anteriormente quando garantiu que o resultado das apurações da polícia iria surpreender a sociedade o caso seria interessantíssimo porque segundo o próprio ex-senador de seu Cardoso quem havia cometido um crime era gente ligada a famílias importantes de Vitória na época o governador era o Gerson Camata que havia sido vereador deputado federal e em 1980 foi eleito governador do Espírito Santo e ele culpou as entidades civis ligadas aos direitos humanos pelo aumento da violência no estado Gerson Camata que também foi vítima de violência assassinado na Praia do Canto anos atrás a comissão de justiça e paz em resposta disse que o governador tem uma visão primária sobre segurança pública e a passeata de protesto contra a violência tomou as ruas da cidade em 1985 com sindicalistas jornalistas intelectuais gente que participou dessa passeata líderes comunitários políticos é claro participaram dessa passeata para que sensibilizasse o governo com relação a um policiamento mais efetivo contra essa violência contra as mulheres no Espírito Santo então esse vídeo é para fazer então essa homenagem primeiramente a Ana Angélica e sua família é um crime que ainda suscita muitas dúvidas muito misterioso aliás ela tinha 22 anos de idade foi morta em fevereiro de 1985 era estagiária de odontologia no edifício Palace Center e a gente então presta essa homenagem a sua mãe seu pai a dona Giselda e também as pessoas que se envolveram na tentativa de elucidação desse crime de mais um crime de violência contra a mulher que terminou em assassinato em 1985 e também daquelas outras três mulheres que foram assassinadas no ano de 1984 e que estavam sendo esses crimes estavam sendo investigados pelos delegados Ponzo também a Maria Helena Costa que foi assassinada em Alto Laje e também Clenilde Zaraújo que foi morta em André Carlone em Carapina e também a professora Mariusa Sequin em Itacibar Cariacica e os delegados envolvidos o Ponzi e o Lucarelli que estavam fazendo as investigações mas que infelizmente não trouxeram elucidação a esse caso que acabou caindo no esquecimento e a gente traz aqui de volta para saber é possível reabrir um caso desse de 40 anos o Brasil tem muitas deficiências na questão de segurança crimes que prescrevem talvez se hoje você reabrisse o caso e conseguisse fazer a investigação o crime estivesse prescrito e a pessoa saísse pela rua andando normalmente como se nada tivesse acontecido o criminoso o assassino o assassina o Brasil tem essas coisas não tem pena capital tudo bem mas não tem também nenhuma pena acima de 30 anos ou 40 anos e a gente fica com esse gosto amargo na boca quando acontece um crime hediondo desse terrível que termina ou sem nenhuma pessoa presa ou termina no mistério como esse caso da Ana Angélica que a gente lamenta e traz de volta aqui no Memória Capixaba esperando que nossos políticos mudem esse código penal criminal civil para que a gente consiga colocar na cadeia de forma irreversível uma pessoa que cometa um crime dessa natureza pelo menos a prisão perpétua pelo menos a prisão perpétua há pessoas que clamam pela pena de morte eu acho que o Brasil não porque é muito perigoso você vai colocar gente inocente na cadeia por conta dessa investigação capenga então a gente precisa muito melhorar demais ainda a investigação para se pensar numa pena de morte não prisão perpétua está muito bom pelo menos 50 60 80 anos de cadeia para quem cometa um crime desse triplamente qualificado e a gente espera que esse tipo de crime não aconteça mais e se acontecer que a pessoa vá para a cadeia e cumpra a pena integral é isso pessoal eu sou Fábio Pirajá essa é mais uma história triste aqui da Ana Angélica Ferreira que a gente traz aqui no canal lembrando que é uma matéria da revista Manchete de 1908 março de 1985 tratando sobre a violência contra a mulher e fazendo essa homenagem novamente a Ana Angélica e aos seus pais valeu gente então muito obrigado e até a próxima valeu e chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba e se você curtiu o conteúdo por favor deixe seu like compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba